Eu nasci em 1970, no interior do Rio Grande do Sul, estudei lá até os 17 anos, depois fui fazer graduação em filosofia, fiz também faculdade de artes, me formei em desenho, fiz mestrado, fiz doutorado em filosofia, fui a primeira mulher a dar aula em algumas universidades, em duas, pelo menos, em duas faculdades de filosofia. Eu sou o fruto de uma educação consistente. Eu vi a minha mãe criar cinco filhos. Minha mãe é casada com meu pai, mas dona de casa. Éramos uma família com muitas dificuldades econômicas. Meus pais são duas pessoas que estudaram até a quinta série. A minha mãe sempre falava que ela era uma mulher guerreira. Essa experiência de uma pessoa tentando segurar a onda em casa, isso eu vi na minha mãe. Não precisa estudar com as minhas histórias tristes, calma. Nem é triste, essas histórias são ótimas. São ótimas histórias. O Brasil voltou para o mapa da fome. Enquanto a gente está aqui fazendo a nossa linda comida vegetariana, tem gente passando fome. E aí você pensa em programas tipo Bolsa Família, o mínimo de direito, que é o direito à alimentação, assegurado. Segurado. Faz a água. Quando você tinha três anos, aí a tua professora da escolinha que você estudava me chamou para avisar que talvez você não estivesse escutando. É, perdi a audição muito rápido. Mas eu não notava que você tivesse nenhum tipo de problema porque você começou a falar muito cedo. Você lembra daquela época que o implante coclear usava uma caixinha nas costas? Era uma caixinha, era um negócio grande, enorme. Agora está muito menor, né? A cirurgia da Maria Luísa teve um pequeno problema que foi essa paralisia que deu do seu lado esquerdo. Então teve que fazer muito a fisioterapia e ainda está fazendo. É difícil você conseguir esse tipo de tratamento pelo SUS. A gente tem que pensar que o acesso não pode ser um privilégio. E muito menos um privilégio de classe. A gente espera que isso passe a ser uma questão absolutamente importante para toda a cidadania e para aqueles que se colocam hoje na posição de se responsabilizar por elas, que são os políticos. O Lula foi lá em casa. Quando ele me convidou para essa candidatura, eu fiquei pensando o que isso significava. Porque eu nunca me candidatei. E tem coisas que só você participando realmente das instâncias decisórias é que vão poder ser modificadas. Muito prazer. Eu sou Márcia Tiburi, sou candidata ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Lula foi lá em casa. Legenda Adriana Zanotto